E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos continuar falando a respeito de proporcionalidade direta. E na aula passada, nós ajudamos a Ana a montar uma tabela para organizar um buffet. E, além de organizar essa festa, ela também quer imprimir os convites. E ela vai utilizar a impressora de sua mãe. E essa impressora, ela imprime mil folhas em 50 minutos. Mas a Ana está com pressa e tem apenas 5 minutos para imprimir os convites. Quantos convites ela conseguirá imprimir nesse tempo? E quantos convites ela consegue imprimir em 1 minuto? Nós podemos organizar uma tabela para isso. Deixa eu criar essa tabela aqui e eu posso dividir ela em duas colunas. Sendo que aqui na primeira coluna, nós vamos ter a quantidade de folhas. E na segunda coluna, o tempo em minutos. E nós sabemos que a impressora da mãe de Ana consegue imprimir mil folhas em 50 minutos. E ela quer saber quantas folhas ela vai imprimir em 5 minutos. E aqui nós temos duas grandezas, folhas e minutos. Mas o que é uma grandeza? Uma grandeza nada mais é do que tudo que pode ser medido. Nós podemos contar as folhas, não podemos? Pois é, é uma grandeza. Os minutos também. E se essas grandezas têm uma proporcionalidade direta, observe que daqui para cá, nós diminuímos o tempo. Ou seja, nós dividimos o 50 por 10. E se tem uma proporcionalidade direta, a quantidade de folhas também tem que ser dividida por 10. E 1000 dividido por 10 dá 100. O que eu quero dizer é que se eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais, se eu dividir uma por um número, a outra também é dividida por esse mesmo número. E se eu multiplicar uma grandeza por um número, a outra fica multiplicada também por esse mesmo número. E com isso, nós conseguimos responder quantos convites vão ser impressos em 5 minutos. Ou seja, um total de 100 convites. E quantos convites vão ser impressos em 1 minuto? Deixa eu aumentar a minha tabela aqui. E para irmos de 5 minutos até 1 minuto, devemos dividir o 5 por 5, que vai dar 1. Isso significa que daqui para cá, nós temos que dividir o 100 também por 5. E isso é igual a 20. E isso significa que em 1 minuto, a impressora vai conseguir imprimir 20 folhas. E essa é a nossa resposta. Então, em 5 minutos, ela imprime 100 convites e em 1 minuto, 20 convites. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau, tchau! O que é isso?